Oi, boa tarde, senhora Rebeca, senhora Rebeca, eu tenho um chamado aqui para atendimento, instalação da internet. Ah, da internet? Isso. Ah, que bom, chegou cedo. Boa tarde. A vizinha vai colocar internet? Eu pedi a senha para ela depois. A senhora Rebeca, já terminei aqui, a senhora quer a senha do Wi-Fi? Posso anotar? Vou anotar aqui. A senhora tem alguma senha de preferência ou posso configurar qualquer uma aqui? Pode ser, vou anotar uma. Então, anota aí. A senha é RC 23-03-03 A senhora só assina o contato para mim, por favor? Certinho, tá? Obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Você tá? Tá bem. Qualquer dúvida, senhora Rebeca, só entrar em contato com o Fizinho, tá? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ô, vizinha. Oi. Tudo bom? Tudo. Eu vi um rapaz técnico da internet que saiu aí, né? É. Você colocou a internet? Eu coloquei. Ai, que legal, menina. Tô nem conseguindo fazer os trabalhos da faculdade, não tô sem internet, não tô sem condições de pagar, menina. Entra aí, vamos comprar, né? Vamos. Ah, menina, tá difícil, ó, porque essa internet tá tão cara, né? Aí eu não tenho condições de colocar lá em casa. Ah, menina, mas é só para treinar que você consegue. Ah, mas então, mas é muito caro. Aí eu tenho trabalho da faculdade para fazer e tal. Você não quer me passar sem, não? Para eu poder fazer os trabalhos da faculdade? Ah, mãe, eu não quero não, mas... Ai, mulher, lá que você beija. Já que você tá precisando, é, vamos fazer assim, então. É, dá para a gente pegar e você me passa metade, aí a gente usa junto, aí eu passo sem pra você. Hummm... Quantos que você passa? Quantos que é a faculdade? Ó, é 200 reais por mês, né? 200 reais? 200 reais. Aí fica sem pra mim e sem pra você. Mas é que a internet é muito boa, ela não trava, é excelente. 100 reais? Vou ter que te passar 100 reais. Isso. Hummm... Tá bom, pode ser. Tá, eu vou te falar assim. Hummm... Notei. Essa rede aqui, né? Isso. Ó, RC... 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 23... 23... 03... 03... 03... 03... 03... Ó, mas você vai pagar certinho, mês que vem você me passa 100 reais, viu? Fica tranquila. Combinado, olha o combinado. Combinado, fica tranquila. Então tá bom, então. Que dia que é? Dia... Dia 15. Dia 15, 100 reais tá na mão. Tá bom. Beleza? Certo. Ai, tchau amiga. Ó, mas eu só vou te passar porque você vai fazer o trabalho da faculdade, eu sei que é uma necessidade sua, vou confiar em você, viu? Tranquilo. Dia 15, 100 reais tá na mão, tá? Vou te acompanhar, tá? Tá bom. Cheio de sacola, deve tá com dinheiro, vou cobrar ela. Oi vizinha, tudo bom? Deixa eu te falar. Até agora você não pagou a internet, já faz 10 dias que tá atrasada já. Cadê o dinheiro, mulher? Que você falou que ia me dar? Não, eu vou te dar aí mesmo, né menina? Que dia que é hoje? Hoje é dia 20 já. Mas já passou tudo isso? Não, eu vou te pagar, fica tranquila. Mas agora, agora eu não tenho. Vai ter que esperar um pouquinho. Mas a gente fez o combinado, poxa. Eu fiz isso pra te ajudar e você até agora não pagou? Não, eu vou pagar, fica tranquila, amor. Ó, eu vou pegar e vou trocar a senha da internet. Não, faz isso não, moleque. Que isso? Não, eu vou pagar. Espera só um pouquinho, só uns diazinhos, eu vou te pagar. Ah, então tá bom. Tá bom? Foi esperável. Cheio de sacola e não paga internet. Ô vizinha. Oi, tudo bom? Deixa eu te falar, é você que tá vendendo internet aí? É, tem uma pequena taxinha aí, né? Aham. Pra eu poder passar a senha do wi-fi. Sim. Mas, é, cem reais. Cem reais? Mas é muito caro. Tô precisando de internet no celular, tô sendo. Mas é muito caro, cem reais. É, cem reais, só que é só a taxa única. Tipo, você paga cem reais e usa o tanto que você quiser, os meses que você quiser. Mas é boa? É boa. É? Você passa a senha, tudo certinho? Tudo certinho. Então, toma aqui, ó. Vou pagar cem reais então. Opa. Tá? Aí, me passa cem então. Anote aí. Pode falar. RC. RC. 23. 23. 03. 03. 03. 03. Tá. Obrigado, viu vizinha? Fecharam. Obrigadão. Até mais. Vizinha, vizinha, deixa eu te falar. Oi. Tem uma vizinha aqui do seu lado, a Daniele, sabe, Daniele? Daniele? É, ela tá vendendo internet. 100 reais. 100 reais. E só paga uma vez, pode usar à vontade. Você acredita? Que safado? Eu já peguei, já. Tá vendendo a minha internet? Não, vamos lá, chama ela lá, vamos lá. Como assistiu, Daniele? Vamos lá que eu quero cobrar essa internet. Vamos lá. É dela. Não, vamos lá. É ela, a Daniele, que tá vendendo. Ah, é? Talvez, você tá vendendo a minha internet? É eu vendendo a internet? É, ele que falou. 100 reais, você não falou que podia usar à vontade? Eu ofereci pra ela. Ah, é? Não, é pra fazer um extrinha. A gente dividiu a internet, né? Daí, pra fazer um extrinha. Ué, mas que cara de boa é essa? Como que você pode sair passando minha senha pros outros, pra internet ficar fraca depois? E você sai vendendo a minha internet? A internet é boa, não fica fraca não, vizinha. Fica assim. Não, fica fraca não, fica de boa. Dá pra gente fazer um extrinha. A gente fazer um extrinha nem paga um total, mulher. Não, é verdade, né? Aqui, ó. Aí, ó. Pra você ver como é que é bom. Os 100 reais que ele me pagou aí, ó. Agora eu tenho pra te pagar. Mas esse 100 reais aí é meu, não é seu. Não. Eu já te passei a senha e você pagou a internet. Agora você tá com a internet vindo no seu celular, tá? Mas aí, então, esse momento na noite é uma sua e não é sua. A internet é dela, né gente? É nossa, a gente divide. Não, a internet é minha. E ela sai vendendo pra todo mundo, até agora não tinha me pagado. A internet tá lá. E eu tenho que pagar sozinha. Então aí, agora eu paguei, ó. Mas esse dinheiro é meu. E aí, você não vai continuar com a senha? Sim, mas a internet não é sua e você não vai pagar nada? Paguei agora os 100 reais. Eu vou trocar a senha da internet e nenhum dos dois vai ficar. Não, mulher, não faz isso não. Então devolve meu 100 reais. Eu não, o dinheiro é meu, vocês dois estavam usando e ninguém pagou. Mas eu acabei de pagar, então você troca a senha do wi-fi e dá pra mim, que eu paguei e ela não pagou. Aí eu passo pra você e você fica sem. Não, mulher, faz isso não. Acabei de te pagar, mulher. Já que você me deu os 100 reais, eu não vou deixar você na mão. Aí eu troco a internet, faço pra você e deixava sem. Não, porque você não tava me pagando e não tava passando pros outros, vendendo pros outros aí. A minha internet, todo mundo tava sabendo, vai saber lá pra quantas pessoas você vendeu. E eu fui camarada com você, te ajudei, deixei você pra pagar no outro mês, sendo que eu já tinha pagado a instalação, já tinha pagado no mês de internet. Mas eu acabei de te pagar a mulher e agora você vai mudar a senha. É, mas agora que você pagou com o meu dinheiro. Pagou com o dinheiro. Pagou com o dinheiro dele ainda. Não pagou com o seu dinheiro. Não, agora o dinheiro era meu, né? Porque eu passei a senha. Mas a internet não é sua, mulher, você tá doida? Não, vamos lá, você muda, vamos mudar a senha lá e você muda pra mim. Vai ficar sem pra gasto dele. Ai meu Deus, e agora? Como que eu vou assistir o vídeo? Tô fazendo no zero do Rodrigo Tavares? Não, eu quero continuar com a internet. Tchau. 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 Tchau.